Fala galera, bem-vindos ao canal com mais um vídeo, vocês estão vendo aí King Oddball É um jogo que vem aí pela PSN Agora, cara, esse jogo é bem esquisito, cara Ele é mais ou menos estilo Angry Birds, mas tá vendo, né? Ele também tem que fazer vários jogos assim E aí misturei meu cenário inteiro não deu vamos de novo gente esse jogo sei lá ele é meio esquisito cara tá vendo não tem muita coisa para fazer vou fechar esse quadrado aqui vamos ver o que vai acontecer essa mistura cara esquisita vamos de novo é que o negócio é acertar é muito que esse bicho parece que tem a cara aquele gorilas era muito esquisito oi 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 Não deu, vamos de novo, foi demais, foi de menos, é bom, vamos lá os quatro últimos aqui já tinha o cara faltando aquele lá de cima vamos lá nossa uma bola só Eu acho que o meu cenário todo Vamos lá, o último Como é que a gente vai fazer com isso aqui? Deixa eu tentar acertar aquele lado de cima Tá bom, vamos ver se aqui é nada Tá acertando todos Nossa 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 eu acho que eu fosse a mais fácil acabou que acabou que agora ficou mais difícil nossa é o negócio aqui tá tá agora foi vamos ver se eu... foi Ah tá de sacanagem acertou de novo nossa dois headshots tem alguma assim não headshot só tem um headshot só vamos de novo a quase nossa ele será um helicóptero até nossa mandou um isolou um e aí 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 Então vamos lá, isso, vocês estão vendo aqui, não vai passar disso Isso aqui é o que? Se eu fosse chegar ali, eu não ia chegar É, até que é... Hum, nossa O primeiro negócio é o do meio cair em um em cima do outro Como é que a gente faz isso? Hum, vai Olha lá, na hora que é para ele não cair, ele cai Agora foi Trocou sorte também, né? Não consigo acertar o helicóptero Quase que eu derrubei o... Ah, tem muita coisa que fazer, não... Isso... Acertando, beleza Ah, quase que eu acertei Acerta primeiro o helicóptero, vamos ver o que acontece Não foi Acertar 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 Tá Esse ali de dentro ali que é o mais difícil Eu tenho que... Eu tenho que... É porque eu tenho que acertar a bomba Nossa, agora eu tô errando, eu tô errando... soltar o que é para pegar a caixa de bomba E aí É Eu... 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 Eu libero ele muito depois Eu... 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 Não... Ah, não está indo demais. Ah, não chegou. Isso. Acertei. E, ao mesmo tempo, eu errei. Tchau. 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 E aí? tá lá na dentro acertei agora e aí eu isolo lá na capondola do judas a gente eu vou fazer isso aqui eu vou terminar vou tentar terminar esse aqui E aí eu tô ficando bem sem E aí é porque eu mando o helicóptero lá para cima não posso mandar o helicóptero para cima tem que mandar o helicóptero é isso agora foi é quase que eu vou ficando por aqui gente se você gostar desse seu like se inscreva no canal até a próxima com mais vídeo valeu